E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, eu vou fazer um favor, mano. Isso mesmo, hoje eu vou fazer um favor, e esse favor vai ser pra duas pessoas, que no caso vai ser principalmente pra nossa amiga Bruna, né? A nossa amiga Bruna, aqui do canal, que vocês viram aí na semana passada, retornando aí nas gravações. E pra uma prima da Bruna, galera, que é lá de São Paulo e tá chegando aqui em Londrina. Essa prima da Bruna, ela tá vindo pra cá pra passar alguns dias aqui em Londrina gravando com a gente. E a prima da Bruna acabou de chegar aqui na rodoviária da minha cidade. E adivinha, sobrou pra quem? Sobrou pra mim, né? Sobrou pra mim, que tipo assim, eu vou ter que ir lá buscar ela, e provavelmente ela vai ficar lá na casa de gravação. E mano, o negócio é o seguinte, pelo que eu vi aqui, né? A Bruna mostrou o Instagram dela, né? Eu vi que parece ser uma menina bem nova, e que gosta bastante, assim, de funk, coisas e tal, assim. Parece que ela até trabalha com isso, sabe? Em gravações, assim, de clipe de funk. E mano, eu tô pra te falar, tá chegando uma funkeira aqui na casa de gravação? Será? Não aqui, né? Aqui é o meu quarto da casa da minha mãe, mas lá na casa de gravação. Eu sei que assim, nesse momento aqui agora, eu vou sair daqui de casa e vou lá encontrar com ela na rodoviária, né? A Bruna me passou o contato dela, já mandei aqui um ato, falei, chegou aí tudo certo, cheguei. E eu tô indo lá pra encontrar com ela, pra pegar e mostrar pra ela como que são as coisas aqui em Londrina. E aí só falta a Bruna chegar também, né, Bruna? A Bruna não acorda cedo, falou que ia junto comigo e nada. E olha pra você ver, acho que a Bruna até passou o telefone dela mais cedo, justamente pra dar o golpe. Eu tenho certeza que foi pra dar o golpe, certeza, certeza, certeza. Que já passou o telefone dela mais cedo, porque ia dar o golpe e ia dormir até mais tarde. Agora são aí dez e meia da manhã e, mano, eu não tô acostumado a acordar cedo desse jeito não, velho. Até a minha voz já fica diferente. Eu tava acordando mais cedo, um tempo atrás, né? Um tempo atrás, ela tinha outra vida. Um tempo atrás, eu tava vivendo outra parada, né? Agora eu gosto de acordar tarde, entendeu? Eu gosto de acordar tarde, gosto de acordar onze horas. Já acordo assim, mano, naquele gás. Acordo bem descansado, penso em vídeo, vou gravar pra vocês. Quando eu acordo cedo, mano, eu acordo meio assim, meio baqueadinho assim, sabe? Eu sei que assim, vamos sair daqui de casa agora. Tô aqui no meu quarto, né? Já tomei um café, já comi um pão aqui com mortadela, que tava muito gostoso. E vamos lá encontrar então com a prima da Bruna, velho. Vamos ver como que ela vai ser aí. Vamos ver se ela é uma pessoa da hora, igual a Bruninha aí, né? Que a Bruninha aí é muita firmeza. Então, vamos nessa, moleque. Só sei que, ó, saindo daqui desse quarto, né? Salve aqui, ó, rapaziada. Eu amo esse espelho, velho, desse quarto. Eu acho esse espelho nervoso, né, mano? Os doiszinhos ali e tal, né? Coisa de louco, né, mano? Sei que assim, vamos correr aqui, mano. Eu vou precisar fazer uma coisa, moleque. Eu vou precisar pegar o carro da minha mãe emprestado pra fazer isso, mano. Vocês acreditam, velho? Porque, tipo assim... Ela disse que tá com a mala e o R8, rapaziada, não cabe nada, né? Então, eu vou ter que pegar o carro ali, ó. Seu carro, mano. Posso pegar o seu carro emprestado ali? Não quebrar ele, pode. Não, não quebrar ele. O louco está falando que eu quebro as coisas? Não, porque na outra vez ele rastra, né, velho? A Maroc está lá na oficina, velho. Na outra vez ele rebaixou ele e veio... Baixou o palho, isso aí nem foi. Boa ideia, hein, pai. Ah, não cheguei. Esse aí tá... Nunca fiz nada nele, né? Nunca zoei esse carro aí. Não, pode ir. Hã? A prima da Bruna falou que tá com uma mala gigante lá, velho. Não cabe aqui dentro, não, velho. O jeito não cabe nada, rapaziada. O que que tá quebrando ali, meu Deus? O cara tá... Meu Deus, tá demolindo tudo? Reforma. Eita, pega, velho. Pelo amor de Deus, hein? Não tem uma reforma na casa. Você tá louco? É, que graças a Deus. Nossa Senhora, que Deus me livre, né? Mais reforma aqui não dá, não. Vai na vizinha. É. Bom, rapaziada. Então, vamos fazer o seguinte. Não vai dar pra ir buscar ela com o meu carro, né? Nem com o Uno. E muito menos com a Maroc. Porque a Maroc, ela foi pra oficina. Deu ruim. Mano do céu, esse cara tá me irritando, velho. Bom, vamos fazer o seguinte. Vocês tão vendo que tá um dia meio de chuva. Tá tudo meio molhado. Tá um dia meio sinistro, assim. Vamos sair daqui agora. Vamos lá encontrar com ela. Vamos ver aí. Como que vai ser essa recepção. O Mike recebendo a prima da Bruna na rodoviária. Que doido. Rapaziada. Tá sendo uma nostalgia aqui. Eu nem imaginei que ia ser nostalgia aqui, ó. Dirigir o Onix, mano. Esse carro aqui é igual aquele que eu tinha antes da caminhonete. Lembra? Vocês lembram, mano, do Onix Zera? Eu gravei pouco com ele, na verdade, né? Quase não mostrava muito o Onix. Fiz poucos vídeos com ele aí. Mas, nossa, mano. Igualzinho, velho. Carro gostoso do caramba, mano. O carrinho 1.0 aí, foda pra caramba. Tipo, é 1.0, mas sei lá. A resposta dele é muito boa. Sabe? O volante dele é muito leve, mano. O volante do Onix dá pra mexer com o dedo, rapaziada. Olha isso, mano. Tipo, é muito leve, mano. Muito leve mesmo a tatuagem. Tá chave ou não? Tá descascando, ó. Bom, o negócio é o seguinte, mano. A prima da Bruna tá esperando lá já. E... Tamo chegando. Faltou um somzinho aqui, hein? Vamos trollar esse carro aqui, rapaziada. Tá o somzinho aqui, ó. Que não tem... Não tem bluetooth, mano. Não tem bluetooth. Tem um som parado lá em casa, lá. E vou lançar um subwoofer aqui nesse carro da minha mãe aqui, escondido, hein? Hã? Meu pai falou pra nós não zoar. Vamos zoar? Vocês acham que nós já devolvamos esse carro com som? Não é uma ideia não, hein? Olha o tiozão. O tiozão do correio ali, rapaz. Meu Deus, os caras ainda não tem amor na vida, não, gente. Meu Deus, ó. Deixa eu guardar esse celular aqui. Curtindo a nostalgia aqui de ônibus, aqui, ó. Mano, maior brisa, tiozão. Mó brisa mesmo esse carrinho aqui, sério. Você é louco. Vamos chegando ali já? Chegando ali eu volto com vocês na hora que a gente chega lá. Rapaziada, eu cheguei aqui, mano. Eu vi uma menina ali, tá ligado? Tomara que não seja a prima da Bruna, não. Por quê? Meu Deus, mano. Creio? Opa. Ali, ó. Graças a Deus. Graças a Deus. Mano, na internet hoje em dia tem vários golpes de foto, né? Você está ligado? Obrigado, senhor. Obrigado. Gente, encontrei ela. E aí? Ô, sua prima é mó golpista. Falou que ia vir aqui junto comigo te buscar. Está dormindo até agora, velho? Ah, não acredito. Como que foi a viagem aí? Ah, foi bem cansativa, mas chegamos, velho. Gente, ó. Essa daqui é a Cíntia. É. É a prima da Bruna. E... Ô, Cíntia, vamos colocar sua mala aí? É, vou passar um ano aqui. Nossa, o tamanho da mala, velho. Então. E eu tive que pegar o carro da minha mãe porque... Eu tenho um caminhonete que cabe as coisas, mas está estragada, sabe? E aí... Tinha um Uno que tem porta-mala cheia de som e o banco de trás não serve. Não cabe. E um Audi que também não tem espaço nem pra colocar, tipo, sei lá, as próprias coisas. Ai, meu Deus do céu. Sabe? Agora sua foto está cheia de coisa da minha mãe aqui, hein? Ah, não. Tem espaço. Menos mal, né? Aí, ó. Deixa eu te ajudar, eu te ajudar. Nossa! Caralho, rapaziada. Esse negócio que está pesado, hein? O que é aqui? Você trouxe um corpo aqui? Eu trouxe. Eita pega! Eu trouxe minhas amigas na mala aqui. Você? Mano, pro céu. Ele está pesado, velho. Você está com quantos quilos isso aqui? Não sei. Nem perdi. Se fosse um avião, acho que não passava não, hein? Não, no avião não, né? Tem limite de peso? Tem. Bom, vamos nessa então aí, ó. Acho que fecha, acho que fecha, hein? Aí, fechou. Fechou? Opa, graças a Deus. Ó, fazer o seguinte então. Vamos sair daqui agora da rodoviária. Ficou conversando com ela aqui agora pra eu parar de filmar, porque senão ela vai ficar traumatizada, né? Mas chegou aqui em Londrina, eu já chego filmando, né, mano? E ainda bem que não era o negócio que eu vi ali passando ali. Deus me lê. Aleluia. Bom, agora vamos ver aí o que ela vai achar de Londrina, o que ela vai achar da casa de gravação e a Bruna vai levar uma bronca, velho, que era pra Bruna estar aqui comigo. E aí? Tranquilo? Nossa, chegamos. Ô, aquela mala sobre casa, você precisou de um guindaste pra sair de lá, hein? Ficou muito pesada, né? Ah? Mas eu já falei, vou passar um ano aqui, combinei com a Bruna, né? Falei que ia ficar na casa dela, falou assim que não ia dar, porque tinha gente lá. Então eu vou ficar aqui. Mas ela te abandonou, ela não foi... Ela me abandonou. Eu tô achando que ela te deu os cana, hein? Eu acho. E agora? Ela me deu um golpe, ela me abandonou, não será. Curtiu aqui o cantinho da gravação, ó. Deixa eu ver. Tem mais coisa ali, dá pra te mostrar depois ali, a parte baixa e tal? Eu adorei, adorei. Legal? Eu quero fazer umas fotinhas também. Dá pra fazer? Muito top, eu acho. Agora eu quero saber que é sua prima, hein? Que sua prima é foda, hein? Não, ela tá dormindo até agora, que era só, já é 11 horas, né? Agora é 11 horas. Então, 11 horas ela tá dormindo até agora. Ou ela... E ela falou pra você que ia lá? Não, ela falou que ia me buscar na rodoviária e a gente ia vir pra cá. E agora só estou eu, só estou eu. Isso depende da hora que você tava dormindo lá na rodoviária, hein, Cíntia? Sim. Ai, isso que dá. Ai, isso que dá. Isso que dá, confiar as pessoas são velhas. Prima de baixinho e trinqueira. Tá vendo? Na hora que ela vinha aqui também, ela vai dar uma bronca nela. Não, vai acabar com ela. Melhor ainda. Melhor ainda. Podia dar um jeito já de trollar ela na hora que ela viesse. Sim, nossa. Já que ela fez essa, né? Sei lá, não ia armar alguma coisa. Eu concordo. Ela me trollou falando que ia estar na rodoviária me esperando e não tava. Então, a gente tem que trollar ela. É, sua sorte, né? Que ela trollou de uma forma tranquila ainda nela, mano. Tipo assim, ela trollou não só você, trollou eu também. Porque eu tava esperando ela pra ir lá. E nada dela. Você vai saber se eu não era eu. Então... Você levasse outra pra casa. Eu quero saber o quê. Não, então, isso aí aconteceu lá na rodoviária. Sério? Deixa eu te contar. Na hora que eu cheguei, tipo assim, eu tinha visto o seu Insta, né? Tinha sua foto no Whats e tal. Só que na hora que eu cheguei lá, passou uma mulher. Uma menina, não sei. Morena também. Tipo, parecia... Tipo assim, parecia você, assim. Só que, tipo... Era muito diferente. Parecia, tipo assim, eu digo... Parecia, tipo assim, no tom de pele. Sabe? O tom de pele bem parecido. Morena, morena. É, agora... Véi... Nossa, era um trem feio, hein? Nossa, era um trem feio. Ah, então eu tava me confundindo. Eu não vou dar... Eu não vou dar detalhes, assim. Porque talvez, né? Vai que alguma... Alguma mulher que esteja assistindo aqui se identifique e não se sinta bem. Mas era feio. Daí eu ainda peguei e falei... Galera, tomara que não seja aquilo ali. Gente do céu. Porque hoje em dia, o que tem de gente que no Instagram é top... Fake news, fake news. O que tem de gente que no Instagram é top, mas pessoalmente, tipo... É bem diferente? Eu falei... Jesus amado. A Bruna não vai me... Meu Deus, Bruna, aí não. Ah, mas eu pareço com a sua... Como que eu vou falar? Eu pensei... Como que eu vou falar que aquela ali é a prima da Bruna, gente? A funkeira, doçarina de funk. Você dança clipe de funk, né? Faça clipe. Faça... Então eu falei... Mas aquilo ali, rapaz do céu. Aquilo ali se colocaram em cima do carro. Afunda o teto do carro. Não vai dar certo, não. Mas daí, tipo... Daí eu vi você vindo do outro lado e falei... Ufa! Graças a Deus. Mas aí eu pareço com as minhas fotos do Instagram? Sim, isso é igualzinha. Ah, ainda bem. Igualzinha mesmo, né? Tipo... Só com cara de cansada, né? Peguei a viagem. Tem esse negocinho aqui. É um piercing, isso aqui? É um piercing. Dói pra fazer isso aí? Não, se bem que não. Eu tenho vários piercings, né? Mas esse foi o mais tranquilo. Dá só uma pressão assim e pronto. Você não sente mais nada. Só que é dentro da pele, né? Tem um Tzinho aqui. Tem um Tzinho? É, tipo... É um negocinho assim, né? Nossa, mas... E se você... Tipo um parafuso. E se você dormir por cima e apertar, não machuca? Às vezes ele fica meio incomodando, assim, mas... Mas não, não machuca, não. Mas você sabe andar de hoverbird? Não. Todo mundo que tá chegando aqui em casa... Não. Chega, chega e vem. Eu já tentei, eu já caí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tô chinelo. Não, não. Dá pra ser descalço, então. Só tirar o chinelo. Ó, todo mundo que vem aqui... Tem que dar uma andadinha, ó. Vou fazer uma demonstração, ó. Vou fazer uma demonstração, ó. Ah, é muito difícil, eu vou cair. Hã? Eu vou cair. Eu vou cair, não. Não, olha isso. Pera só, aqui, ó. Aqui. Descobrimento. Todo mundo faz uns testezinhos, quer ver, ó. Cheguei, 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 cheguei. Desquete ou sete, desquete? Não, mas tem que ser no hoverbird. É meio que uma tradição, Cíntia. Quer ver, ó, chega aí, chega aí. Tá. Ó, vamos ver se você vai conseguir. Vamos ver como que você vai sair, né? Pô, tentar não... Você vai vir aqui perto, ó. Hã? Você vai vir aqui perto, ó. Não, vai me segurar na parede. Pode dar um apoio aí, tipo, segura sua mão. Vai lá, joga o pé no outro. Joga o pé bem no canto. Não, vai pro canto antes. Vai pra frente o seu pé. Deixa o seu pé bem distribuído aqui, no... Tipo, bem no meio. Isso. Agora você joga o outro de uma vez, do mesmo jeito. Aí. Calma, deixa a perna, deixa a perna, tipo... Deixa a perna relaxada. Relaxa a perna, relaxa a perna, relaxa a perna. Aí. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Relaxa a perna, relaxa a perna. Olha que eu sei, eu vou cair aqui. Ó, você vai ter que dar uma relaxada na perna. Aí, rapaziada. Tá vendo, ó? Ai, meu Deus, eu vou cair pela magia. Que Londrina, a magia acontece. Já aprendeu, já saiu andando aí, ó. Eu não tenho muito equilíbrio, assim. Só de skate, gente, eu sei. De skate, você manja? Dá uma volta ali, vamos ver. Vamos ver se ela manja mesmo. Não, eu tô falando aí, eu caio. Isso, agora eu quero ver. Eu tô triste, eu vou andando aqui. Aí, rapaziada, skatista. A Bruna falou que... Caio, isso é né, eu tô perna. A Bruna falou que você manjava de funk e tal, mas não que você manjava dos skates. De funk também, né? Você dança bem? Não sei. Você acha que você vai fazer um vídeo, tipo, disputa de funk, assim e tal? Vamos, vamos. Você acha que você sairia bem? Acho que sim. É? Bom, aí, rapaziada, você já viram? Já viram que já dá pra fazer uma disputa de funk? Vamos ver se a Cintia domina mesmo. Quem vai disputar comigo? Hã? Quem vai disputar comigo? Então, dá pra colocar você disputar contra sua prima, Bruna. Sim. Ou a gente pode convocar alguém aqui, alguma menina aqui de Londrina, pra vir disputar. Então, venham disputar comigo. Vixe, Maria, tão ferrada, hein, rapaziada? Que a mulher que... Do ela, do ela. A mulher que vem disputar com ela vai sofrer, hein, pra ganhar, hein? Vai lá, dá outra travessada e vamos ver se... Vamos ver se vai conseguir frear. Freia. Frear? É assim. Ai, meu Deus. Quase, quase. Não, mas acho que você mandou bem. Acho que você já conseguiu equilibrar, né? Não, eu consigo. E o que, ó? Eu vou aprender esse, ó. Até eu ir embora, eu tenho que aprender a andar nesse... Esse aqui não é difícil de aprender. Esse aqui é facinho. Depois que você pega as manhas, vai que vai, ó. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte, então, né? Vamos esperar a Bruna chegar aqui, né? A Cintia agora vai descer a mala dela ali. Eu vou mostrar pra ela ali o quarto de visitas que tem ali, pra ela ficar ali. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa recepção que a gente teve aqui. Cintia, seja bem-vinda. Desculpa aí a Bruna te dar o golpe, tá? Você fica esperando, cuidado com o dedão, hein? É culpa dela, é culpa dela. É coisa de família de vocês, né? Eu tô acostumada. Tá acostumada? Já, já fez isso antes. Eu tô acostumada, mas eu não tinha feito isso, né? Eu falei com ela. Bom, o importante é que deu tudo certo, não é verdade? Deu tudo certo. Bom, rapaziada, então é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu e fui!